Cigal pro norte, balas, roller, ponte Alvos na mira, caiu na trap Vai deitar um monte, carne e fecina Cheios de ódio e malícia Notícias, vírus da China Contamina, tipo cocaína Venom frenesi, tu de dar trap Venom é nesse, salvou sua vida Se liga senão tu desaparece No fim do jogo, ninguém se é convidado Venom frenesi, tu de dar trap Venom é nesse, salvou sua vida Se liga senão tu desaparece No fim do jogo, ninguém se é convidado Cigal, venom Fez tudo o que pôde fazer Busquei no mundo dinheiro e poder Dinheiro e poder Césios e minha mente tipo adormeci Vão te distrair, depois leva pra você Viciado em guerras tipo a do Iraque ou Mal Evade nossos lares Através de celulares Bombas nucleares Energias de Antares Vão em Supersonicos, mistérios, lunares Se resiste, vem demais, também não comenta hard Antes que essa luz se apague Salve sua alma antes que seja darde Eternamente o fogo arde Não dá mais pra fugir do reino de Hades Vem no Instaic, tô no nível hard Não fiz suco hype, foda-se o seu like O olho da serpente é iluminati Domina sua mente, é mortal combate Cédulas, cédulas Minha nega usando mais pernulas Lembra quando eles passem pra trás A dor da sua ira nas capitais Capitais, dorme em baixo Aprenda agora como se faz Tá faltando carne pros canibais Criação e guerra são virtuais Corrubido, lei, mata policiais Tempo pro vaticano sem saque minerais Dia dos juízes tá pra chegar Esse só o começo, pode acreditar Ainda muito sangue vai derramar Vão clamar meu nome sem misericórdia Desordem, derrota Meu nome na história Faltam, eles se plantam pra te matar Exterminando esses caras Eles sempre passam da medida Um medido, mas que coisa rara Condenar humanidade, perfeição Da Venom, Stai King, buscando grana Mulheres vendidas, se mostra com fama Brigas, fofocas, sempre vai rolar Dinheiro, poder, sou luta, escova Sonho e descova Dinheiro, meti perto para detonar Percadute que é de Y, só me diventa